Sonhei que estava na beira da praia Olhando as notas do mar No céu tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido no mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda, mamãe Emanjá Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos para me abençoar Eu sonhei que estava na beira da praia Olhando as notas do mar O céu tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido no mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais linda, mamãe Emanjá Era ela nas ondas do mar Estendendo suas mãos para me abençoar Eu sonhei Sonhei que estava na beira da praia Olhando as notas do mar O céu tinha muitas estrelas A lua estava a brilhar Perdido no mundo eu estava Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais quinta, mamãe Emanjá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais quinta, mamãe Emanjá Era ela nas ondas do mar Que coisa mais quinta, mamãe Emanjá Era ela nas ondas do mar